Música Dessa vez nós vamos para Camburi, uma praia aqui no litoral de São Paulo e vamos aproveitar para testar o Eclisport 1.6 Vamos lá meninos? Vamos! Vamos? Vem cá, vamos para o cenário de linha Vem, gente Entra lá Você desse lado, abre a cabeça Vem, você só Agora vamos aproveitar e colocar as malas para você ver o porta-malas E abre assim, olha Vem que você pega as malas Tem essa cortina que pode abrir se ela passar da altura Vamos ver se ela vai passar Vamos lá, vamos lá 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 Eu tô aqui nas ruas de Juqueí testando a suspensão do Eclisport porque o asfalto tá muito ruim e ele é alto, tá indo bem Tá chacoalhando bastante, as meninas aqui atrás estão chacoalhando bastante Mas o carro vai bem Bom teste Esse é o interior do Eclisport Já andei uns 200 km com ele, agora pra voltar tem mais uns 160 km pra voltar pra São Paulo Tô com o celular conectado, vamos escutando uma música aí com o ar ligado também porque tá 29 graus Gostaram da viagem? Sim E do carro? Sim Posso devolver esse carro então, o Eclisport? Não Tchau Tchau